Estamos de volta e olha só, a gente tem mostrado com frequência aqui no SBT Interior que o desemprego continua aumentando na região. Mas tem algumas cidades que estão na contramão. São os municípios com até 26 mil habitantes na região de Arassatuba. Dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que mais de 70% das vagas criadas nos cinco primeiros meses do ano estão em cidades deste porte. Ela está sorrindo à toa. Moradora de Castilho, Noroeste Paulista, Andréia viajava todo dia cerca de 20 quilômetros para trabalhar em Andradina. Mas hoje conseguiu uma oportunidade em sua própria cidade. Ela agora é fiscal de caixa e conta que a vida melhorou depois da mudança. O pessoal aqui da cidade sai muito daqui para buscar emprego para fora, porque é uma cidade pequena. E com isso a gente fica muito feliz, porque não precisa pegar pista todo dia e estar sempre aqui, vai em casa, almoçar, tranquila, não precisa se preocupar com ter que ficar se deslocando da cidade que a gente mora. Andréia é apenas uma dos 21 contratados de um supermercado que se instalou no começo do ano em Castilho, que tem quase 20 mil habitantes. Um dos motivos é que um empreendimento puxa o outro. E com isso alavanca o maior desenvolvimento da cidade. Essa integração entre empresas funciona como uma rede de relacionamento. Nenhuma empresa consegue sobreviver sozinha. Normalmente, quando essa empresa vem para o interior, ela traz uma rede junto com ela, ela traz os seus fornecedores, o que fornece a matéria-prima para ela. Sete em cada dez vagas de emprego abertas na região de Araçatuba nos cinco primeiros meses desse ano foram em cidades com até 26 mil habitantes. No levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Castilho se destacou com 909 contratações, seguido de Pereira Barreto com 606, Valparaíso com 510 e também Clementina com 459 vagas. Outro motivo também que as empresas estão migrando é com relação à logística. Porque nos grandes centros há um fluxo muito grande de veículos e isso aí muitas vezes atrapalha o escoamento da sua produção, aumentando esses custos. E elas fazem isso por quê? Com o interesse de cumprir a sua estratégia comercial, que é produzir mais com menor custo de produção e ter assim uma competitividade.